Oração do Trabalhador, hoje, quinta-feira, que Deus e os céus abençoe e guarde a sua vida. Nós já estamos aqui, mais uma vez, no nosso canal de oração do YouTube, para orar por você e com você. As orações dos salmos poderosos, salmos estes que vai fazer com que a sua vida venha mudar. Quando você orar estes salmos com muita fé, algo no mundo espiritual e também na sua vida vai acontecer. Eu tenho certeza que não é um acaso que você está aqui nos ouvindo nas coisas de Deus. Deus não existe o acaso, ou Ele faz acontecer, ou Ele permite que aconteça. Se você chegou até aqui, neste vídeo, é porque Deus Ele quis que você chegasse aqui, ou Ele fez com que você chegasse aqui. E eu tenho certeza, talvez você chegou aqui porque alguém compartilhou, ou talvez você estava navegando aqui pelo YouTube e acabou caindo aqui neste vídeo. Não é um acaso, Deus Ele sabe que você precisa e muito dessas orações e que você deve, neste momento, aqui nos comentários, colocar o seu nome e do lado, você vai digitar. Deus vai me abençoar, digite o seu nome e do lado do seu nome, você coloque, Deus vai me abençoar, me prosperar e me proteger. Você sabe que quando nós oramos estes salmos poderosos, que nós vamos orar daqui a pouquinho, não saia deste vídeo, antes eu quero pedir, você que está aqui pela primeira vez, aqui embaixo em letras vermelhas, tem um botão escrito inscrever-se. Para você, pare um pouquinho agora, já se inscreva no nosso canal e do lado vai aparecer o símbolo de um sininho das notificações. É só você apertar este sininho e depois colocar em todas as notificações, que aí, todas as vezes que estas orações entrarem no ar, aleluia, você vai ser o primeiro a ser notificado. E lembrando a todos, quando você ora, quando você busca, quando você coloca na mão de Deus os seus problemas, creia e tenha certeza que Ele sim, é que pode mudar, para transformar, transformar toda e qualquer situação, amém? Todas as pessoas que oram estes salmos, são abençoadas, algo acontece na vida delas, por isso, eu peço a você nesse momento, Tira o momento e compartilhe esta oração com mais alguém, estas orações, se possível, coloque esta oração no seu status, alguém da sua família vai ver e vai ser muito abençoada através deste compartilhamento, amém? Aqui embaixo também, perceba que tem um botão escrito gostei, é um joinha, deixa o seu like, clica nesse like, que é muito importante para alcançarmos mais e mais pessoas, mais ovelhas estarão sendo abençoadas, Quanto maior for o número de ovelhas para o reino de Deus, melhor, e você, você que está aí nos ouvindo, você será muito mais abençoado, aleluia, eu tenho certeza disso, coloque uma coisa no seu coração, Minha ovelha querida, Deus, Ele vai fazer o meu milagre acontecer, coloque no seu coração, Deus vai fazer o meu milagre acontecer, se você puder digitar isso agora, aqui embaixo nos comentários, amém? Essa afirmação, Deus vai fazer o meu milagre acontecer, nós estaremos aqui, nesse momento, orando estes salmos poderosos, aleluia, fique no vídeo, não saia, e eu tenho certeza que você será muito abençoado, amém? Vamos orar, em nome de Jesus, aleluia. Salmo 23, é o salmo que traz prosperidade, que traz mudança de cenário na nossa vida, todas as pessoas que oram este salmo 23, recebe na sua vida, a bênção da prosperidade, a mudança de cenário, aquilo que está dando errado, começa a dar certo, por isso, ovelha querida, eu peço a você que nesse momento, ore este salmo, junto comigo, o salmo 23, vai trazer para a sua vida, prosperidade, vai refrigerar a sua alma, e vai te dar o alívio que você precisa, inclusive, se você tem algum pedido para fazer, aproveite agora, agora, aleluia, deixe nos comentários, seu pedido, do salmo 23, amém? E se possível, digite, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, amém? Glória a Deus, o salmo 23, diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, e o teu cajado, me consolam, preparas-me, uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para todo sempre, aleluia, amém? Você pode dizer, aí na sua casa, um glória a Deus? Este salmo, minha ovelha querida, é um salmo que traz prosperidade para a sua vida, Portas abertas, mudança de cenário, e livra a pessoa do olho grande, da inveja, Traz para a pessoa, a prosperidade imediata, prosperidade, que nós falamos, não é só dinheiro, É em todas as áreas da sua vida, aonde você tocar suas mãos, a partir de agora, aleluia, Deus vai prosperar, Aonde você pisar os seus pés, vai prosperar, repita nos comentários, Deus vai me prosperar, com muita fé, Deus vai me prosperar, eu tenho certeza, de que você que está aí me ouvindo, você será, a pessoa mais feliz desse mundo, A pessoa mais feliz da sua casa, dessa terra, eu tenho certeza disso, Outro salmo, é o salmo 91, o salmo 91, é o salmo de muita proteção, É o salmo, é o salmo, que ele tem o poder, que tem a unção, para desfazer, presta atenção, ovelha querida, Este salmo 91, ele é tão forte, que quem ora a ele, quem cita a ele, quem reza a ele, da forma que você quiser falar, Recebe, recebe, a proteção do altíssimo, e também, recebe, na vida, grande mudança, de cenário, aleluia, O teu cenário vai mudar, as lutas, que estão vindo sobre a sua vida, elas irão cair por terra, É como no próprio salmo diz, ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, mil cairão ao teu lado, Dez mil a tua direita, você não será atingido, aleluia, você não será atingido por nada, nem por ninguém, Porque Deus está contigo, aleluia, aquele que te guarda, não dorme, quem está contigo, é o Senhor, Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, digite nos comentários, esta afirmação, Deus vai me proteger, é muito importante, que você pare tudo agora, antes de orarmos o salmo 91, e escreva, Deus vai me proteger, amém? Porque o Senhor é contigo, Quem ora, quem medita, quem lê este salmo, recebe a proteção, e também, ele tem o poder, de desfazer, todas as amarras, da sua vida espiritual, Talvez você sofre, ataques, que não é material, mas é espiritual, e através deste salmo, você, ovelha querida, Será honrada, e abençoada, pelo Senhor, o salmo 91, ele diz assim, oremos, Aleluia! O que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, Nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará a sua tenda, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todas, todos os seus caminhos, E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, Livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, aleluia, diga glória a Deus. Esse salmo, ele tem esse poder, de proteger, de guardar e livrar, quem medita nele, Há pessoas e há muitas casas, por exemplo, que na sala ou no quarto, deixam a Bíblia aberta, exatamente neste salmo, Ele é um dos mais fortes e mais poderosos da Bíblia sagrada, por isso que eu falo para você, Digite nos comentários com fé, Deus vai me proteger, porque esta proteção do salmo 91, Sobre a sua vida, quem dá, é o Altíssimo, você está sobre a sombra do Todo Poderoso, Sobre a sombra do Onipotente, o Deus que tira e o Deus que dá, o Deus que permite acontecer ou faz acontecer, Então fique em paz, tem coisas novas chegando na tua vida, você pode dizer um glória a Deus, Eu tenho certeza disso. Outro salmo que nós vamos ler, vamos orar com fé, aleluia, é o salmo 70, é o salmo pedindo auxílio, É o salmo pedindo socorro de Deus, a ajuda do Todo Poderoso, é o salmo pedindo para que Deus venha se apressar em nos socorrer, Digite nos comentários, eu preciso de um milagre urgente, eu preciso de um milagre urgente, aleluia, salmo 70, Quem ora e quem lê e quem medita, recebe o milagre urgente, o milagre imediato, aleluia, então ore junto comigo o salmo 70, Diz assim, apressa-te ó Deus, em me livrar, dá-te pressa ó Senhor, em me socorrer, Sejam envergonhados e cobertos de vexames, os que me demandam a vida, tornem atrás e cubrem-se de ignominia, Os que se alegram no meu mal, retrocedam por causa da sua ignominia, os que dizem, bem feito, bem feito, Folguem em ti e se alegrem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja louvado, Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em me velar, pois tu és o meu amparo, o meu libertador, Senhor, não te detenhas, aleluia, Este salmo, ovelha querida, ele é forte e poderoso, porque é uma oração, que pede o auxílio divino, no momento difícil da sua vida, Qual o momento difícil? Escreva mais uma vez, aqui nos comentários, apressa-te em socorrer-me, apressa-te em socorrer-me, Porque existe muitas pessoas, aleluia, que olham para você, e tratam você com ignominia, e dizem, bem feito, bem feito, Ficam rindo da sua cara, mas Deus, Ele vai te socorrer, e vai mostrar para todos, que Ele é o Deus poderoso, Que está contigo, e nunca, jamais te deixou, e nem te deixará, aleluia, escreva nos comentários, Deus, vem me socorrer, e eu tenho certeza, que Ele vai te socorrer, e te conceder, o milagre urgente, Ele vai te ajudar, o próximo salmo, que nós iremos ler, é o salmo forte, é um salmo, que traz, para nossa vida, Minha ovelha querida, a proteção, do Todo Poderoso, aleluia, é Ele quem nos guarda, É Ele, quem nos socorre, e essa proteção, não é uma proteção, igual do salmo 91, é um salmo diferenciado, É uma proteção, diferenciada, porque aquele que te guarda, não dorme, aleluia, Aquele que te guarda, não dorme, aleluia, pode ter certeza disso, o salmo, que nós iremos, ler agora, é o salmo 121, É um salmo, que traz para sua vida, que traz para você, proteção, que traz para você, o socorro de Deus, na sua vida, aleluia, É uma complementação, do salmo 70, amém, o salmo 121, ele é um salmo, que abençoa, A sua entrada e a sua saída, vamos orar juntos, o salmo 121, Diz assim, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele não permitirá, que os teus pés vacilem, não dormitará, aquele que te guarda, é certo que ele não dormita, E nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, De dia, de dia, não te molestará, o sol, nem a lua, de noite, a lua, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, aleluia, É o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te guarda, Ele não dorme, Ele está vendo tudo, o que estão tramando contra a sua vida, O que estão tramando contra você, Deus ouve o que você não ouve, Deus está onde você não está, aleluia, Deus vê o que você não vê, Deus está vendo tudo, te prepara, ovelha querida, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida, Se prepare porque algo vai acontecer na tua vida, e vai mudar completamente toda essa situação, que vai mudar completamente a sua vida, Aleluia, aleluia, todo cenário, talvez você esteja se perguntando, Senhor, será que é comigo? Será não, ovelha querida? É com você, sim, é com você, e eu tenho certeza disso, certeza absoluta, Aleluia, aleluia, e o próximo salmo que nós iremos orar, meditar, rezar, de acordo com o que você queira falar, É o salmo 40, é o salmo pedindo para Deus livramento, é o salmo que faz com que você se acalme, Espere, espere no Senhor, e confie nele, aleluia, diz assim, o salmo 40, oremos com muita fé, Ore junto comigo, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, e me ouviu, quando eu clamei por socorro, Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e firmou-me os passos, Aleluia, e me pôs nos lábios, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão estas coisas, Temerão e confiarão no Senhor, bem-aventurado, o homem que põe no Senhor a sua confiança, E não pende para os arrogantes, nem para os outros, aleluia, são muitos Senhor, Deus meu, As maravilhas que o Senhor há de operar, e também os seus desígnios para conosco, Ninguém há que possa igualar contigo, eu quiser anunciá-los, e neles falar, mas, são mais, do que se pode contar, Sacrifícios e ofertas, não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas, pelo meu pecado, Não requereste, então, eu disse, eis aqui, eis aqui Senhor, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, está a sua lei, Proclamarei as boas e novas, de justiça, na grande congregação, aleluia, eu jamais cessarei os meus lábios, Tu sabes Senhor, não ocultes o meu coração, a tua justiça, aleluia, Proclamarei, proclamarei, a tua fidelidade, e a tua salvação, não esconde da grande congregação, A tua graça, e a tua verdade, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, Guardem, para sempre, a tua graça, e a tua verdade, não tem contra, os males, que dê certo, As minhas iniquidades, aleluia, tantos, que me impedem, a vista, são mais numerosos, do que os cabelos da minha cabeça, O meu coração, me desfalece, apressa-te Senhor, em livrar-me, da-te pressa Senhor, em me socorrer, Sejam envergonhados, e cobertos de vexame, aqueles que querem o meu mal, tornem para trás, Cubram-se de vergonha, os que se alegram, com o meu mal, Sofram perturbações, por causa, da sua ignominia, os que dizem, bem feito, bem feito, folguem em ti, E se alegrem, todos os que te buscam, e os que amam, a tua salvação, digam sempre, o Senhor, seja louvado, Eu sou pobre, Senhor, e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo, meu libertador, Não te demores, ó meu Deus, aleluia, esse salmo 40, aleluia, ele é muito forte, É um salmo, que pede, ajuda do Todo Poderoso, que pede o livramento, ele ensina cada um de nós, A confiar em Deus, acreditar, que Ele, é quem vai fazer o milagre acontecer, É Ele, é quem vai fazer acontecer, o milagre na minha vida, e também na sua vida, Não se turbe o vosso coração, não fique desanimado, ovelha querida, nem tenha medo, porque o Senhor é contigo, amém? Ele é o nosso auxílio, Ele é o socorro bem presente, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da adversidade, Ele está contigo, agora, nós vamos orar, o salmo 128, pedindo a Deus, felicidade, para a nossa família, Felicidade, para o nosso lar, a sua família, será abençoada, eu gostaria, antes de orar, que você viesse aqui embaixo, nos comentários, E colocasse o nome de todos aqueles, que você quer que sejam visitados, pelo anjo do Senhor, escreva o nome da sua família, Aqueles que você quer, que aconteça na vida deles, um grande milagre, diz assim, o salmo 128, Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos, comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, A tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa, Eis, como será abençoado, o homem, que teme ao Senhor, o Senhor, te abençoe, desde Sião, para que vejas, a prosperidade, de Jerusalém, Durante os dias da tua vida, vejas, os filhos, de teus filhos, pais, seja, sobre Israel, aleluia, Para finalizar, minha ovelhinha, eu quero pedir a você, que compartilhe, e você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, Para que você, seja notificado, das próximas orações, que nós colocarmos aqui, Deixe o seu gostei, o seu joinha, é muito importante, para o canal, amém? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, a este poderoso canal, de oração, você está debaixo, da minha cobertura, de oração, amém? Glória a Deus, e eu tenho certeza, que a sua vida, ela será, abençoada, ela irá mudar, da água, para o vinho, A sua vida, ela será, transformada, eu quero fazer essa oração, por você, pela sua casa, pela sua família, E eu tenho certeza, que estes salmos, vai transformar, toda a sua história, toda a sua vida, todo o seu cenário, Eu tenho certeza disso, então não deixe de ouvi-los, e volte, aqui no vídeo, durante sete dias, Você vai fazer essa poderosa, corrente de oração, essa rotina, que vai mudar, a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde, A tua vida financeira, e a tua vida sentimental, amém? Se possível, minha ovelhinha, ouça, quantas vezes, o Espírito Santo, te tocar, porque estas orações, estes salmos, Têm o poder, dado no mundo espiritual, para mudar vida e cenário, e vai trazer para a sua vida, as bênçãos de Deus, Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer, essa nossa oração, e entregar nossas vidas, nas mãos do Senhor, Meu Pai, meu Senhor, bendito seja o teu nome, é nesse momento, que eu oro, e entrego, cada ovelha querida, nas suas mãos, Senhor, muda, cuida desse homem, cuida dessa mulher, dessa mãe, dessa esposa, dessa filha, nora, desse genro, dessa tia, dessa avó, dessa esposa, Cuida, cuida, traz a paz, traz para essa vida, um renovo espiritual, ao qual, meu Deus, ela jamais se esquecerá, Senhor, só o Senhor, com o teu poder, pode restaurar, curar, fazer um milagre, Eu peço a ti, meu Deus, de todo o meu coração, que essa mulher, este homem, venham ser honrados, livra, de todo o mal, Se existem pessoas aqui, que estão com a vida, destruída, que estão com a vida, meu Pai, acabada, Que o Senhor, venha restaurar, que o Senhor, venha dar livramento, nós sabemos, que só em ti, há esperança, Senhor, entra com providência, na vida do teu povo, Repita, aí na sua casa, ovelha querida, Senhor, entra com providência, na minha vida, Senhor, faz o milagre acontecer, na minha vida, O Senhor, o Senhor, é quem pode restaurar, o meu casamento, o Senhor, que pode abrir, uma porta, para mim, o Senhor, que pode fazer, um milagre, na minha vida, E eu confio em ti, eu entrego, toda a minha casa, diga, ovelha querida, faça essa oração, eu entrego, a minha vida, a minha família, Aleluia, aleluia, me prospera, me abençoa, abre as portas, da minha vida, abre as portas, da minha vida, abre as portas, para a minha família, Abençoe a minha casa, abençoe a minha vida, eu lhe peço isso, Pai, porque o Senhor, é o Deus que faz acontecer milagres, Senhor, coloca no meu coração, a vontade de te adorar, e de glorificar, o teu nome, Deus, prospera a minha casa, Livra-me de todo, e qualquer mal, aleluia, que haja mudança de cenário, na minha vida, que haja prosperidade, Não canse de pedir a Deus, não, porque Ele vai fazer acontecer, aleluia, Pai, ouça cada oração, Senhor, cada pessoa, que orou, que tem orado, que está orando, eu sei que o Senhor tem poder, Eu sei que o Senhor pode fazer tudo, então, por favor, ó Deus, refrigera essa alma, faz o milagre, Transforma estas vidas, ó Pai, aleluia, que no mundo espiritual, o inimigo caia por terra, Que no mundo espiritual, essa força maligna, caia por terra, para que haja luz, para que haja salvação, Para que haja paz nesta casa, nesta vida, assim, meu Pai, nós vamos te glorificar, assim, nós vamos te exaltar, Traz o refrigério, traz o refrigério, para a nossa vida, traz o refrigério, para a nossa família, em nome de Jesus, Assim eu oro, ó Pai, assim eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, E você, ovelha querida, que crê, e que recebe, diga amém, diga graças a Deus, amém? Levante as mãos mais uma vez, e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, Mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, Hoje e amanhã, e para todos sempre, amém? E graças a Deus, aleluia, respire fundo, Deus te honre, Deus te abençoe poderosamente, Compartilhe este vídeo, mande para todos os seus familiares, Mande para todos os grupos de oração, E não esqueça de colocá-lo também, esses seis salmos, Aleluia, não esqueça de colocá-los no status, Alguém dos seus contatos vai ver, e por causa de você, será muito abençoado, Aleluia, amém? Muitas pessoas serão abençoadas, através dessa oração, amém? Um beijo no seu coração, fica na paz, que Jeová Rafa te abençoe. Um beijo no seu coração, fica na paz, que Jeová Rafa te abençoe,